Música Olá, muito bom dia, muito bem, TV Esportes chegando nesta quarta-feira com destaques da primeira rodada da Copa Sul de Futsal que começou ontem em Carlos Barbosa na Serra Gaúcha. Quatro jogos foram realizados nesta terça-feira na rodada inaugural da competição, todos no Centro Municipal de Eventos da Cidade Serrana. Três partidas tiveram times gaúchos em quadra. Dona da casa, a ACBF, começou com vitória diante do Lages de Santa Catarina. Os laranjas dominaram o confronto e venceram por 4 a 1 com dois gols de Barbosinha, além de Rafael Rato e Léo. Isaac descontou para os catarinenses. Os gaúchos voltam a jogar esta noite, a partir das 8 horas, contra o Chopinzinho do Paraná. Também pelo Grupo A, a Ser Santiago também começou com vitória. Bateu o Chopinzinho do Paraná por 3 a 1 com gols de Boi Bandido duas vezes e Cleiton. Hoje o clube encara Lages a partir das 6 da tarde. Da trinca gaúcha da Copa Sul, só a Cerceza não venceu na estreia. Empatou em 1 a 1 com o Joaçaba de Santa Catarina. Os catarinenses largaram na frente com o Rafão, mas Caixa deixou tudo igual. Na abertura da rodada, desta quarta, o time de Carazinho joga contra o Campo Mourão a partir das 2 da tarde. Os paranaenses sofreram a maior goleada até o momento, depois do 6 a 1 para o Jaraguá, atual campeão da Taça Sul. Bom, agora no TV Esportes a gente vai conversar com uma lenda, pois é, uma lenda. Maria Carolina Santiago, a Carol Santiago, maior medalhista brasileira nas Paralimpíadas. São 10 medalhas no total, só de Paris são 5. Parabéns, Carol. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui. Nossa, muito obrigada. E eu queria fazer um agradecimento muito. Já queria começar realmente agradecendo a todo o pessoal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o pessoal da TVE. Dar um abraço muito caloroso por toda a torcida que eu recebi, todo o carinho, todas as mensagens. A gente está muito feliz agora retornando e eu já estou muito animada para ir comemorar aí no Rio Grande do Sul. Maravilha. Bom, eu comecei falando, né? Dá para se considerar já uma lenda das Paralimpíadas, né? Como atleta brasileira mais medalhada, vamos dizer assim, na história das Paralimpíadas aqui no Brasil, né? Eu, pelo menos, estou considerando. A gente chegou nas Paralimpíadas de Paris, a gente não foi pensando nisso, na verdade, eu nem pensei nisso, a gente não sabia. A gente acabou descobrindo lá, depois de conquistando as medalhas, e isso foi uma notícia muito boa. Saber que todo o nosso trabalho, toda a preparação, tudo que a gente investiu e se doou ali, né? Naquela preparação de três anos, tanto eu como a comissão técnica, tenha sido suficiente e tão bom para a gente chegar nesse nível, né? De conquistar e ser a atleta com mais medalhas de ouro no Brasil. Legal. Bom, as Paralimpíadas de Tóquio, elas foram um pouquinho diferenciadas. Tu eras, para dizer assim, novata, vamos dizer assim, e era um momento diferenciado pelo fato de que não havia torcida. Nessas Paralimpíadas de Paris, havia essa diferença, tinha muita torcida, torcida local, inclusive. Como é que foi essa experiência para ti nesse momento? E, pelo jeito, isso não afetou muito também, né? Essa questão da torcida contra um pouco, né? Os torcedores a favor dos atletas franceses, né? Eu acho que isso aí contou muito. Como é que foi essa experiência para ti, hein, Carol? Olha, Tóquio sempre vai estar no meu coração, porque foi a primeira que eu participei, foi uma emoção diferente, né? Mas Paris, gente, Paris foi diferente de qualquer coisa que eu pudesse imaginar antes de chegar nos Jogos. A gente se preparou muito, assim, para que a torcida fosse algo que não me atrapalhasse, né? Que não fosse que não me deixasse mais nervosa. Mas nada do que a gente se antecipou, nada do que a gente pensou antes, chegou pertinho do que foi aquilo ali lá. Eu tive o privilégio de ter uma francesa na mesma série que eu, no Sem Metros Costas, que foi uma das minhas primeiras provas. E aquela arena parecia que ia ao chão, gente. De tanta emoção, de tanta gente gritando, impulsionando antes das provas e comemorando no final das provas. Então, foi uma festa muito bonita. Eu lembro de entrar dizendo assim, gente, essa torcida é para mim, essa torcida é para mim. Eu não ia ficar tão nervosa. Mas foi emocionante demais, foi uma coisa diferente mesmo. E que só ampliava ainda mais as sensações que a gente estava tendo naquele momento tão importante. Legal, maravilha. Bom, justamente, né? Tu falou, né? A Paralimpíadas de Tóquio foi a tua primeira, foi novata, mas já teve um retorno absurdo. Essa de Paris também. Foram três ouros, duas de prata. Um desempenho extraordinário, né? Dez medalhas em Paralimpíadas. O que dá para esperar de Carol Santiago? Dá para se dizer que tu começaste considerando os paratletas um pouco mais tarde do que normalmente começam, né? Mas o teu desempenho é extraordinário, é algo incomum, dá para se dizer, né? Algo incomum. O que dá para esperar da própria Carol Santiago a partir dessas marcas que tu já alcançaste? O que dá para considerar agora para o futuro? Los Angeles, quem sabe? Carol Santiago vai chegar com todo o pique? O que dá para esperar? A gente ainda não parou para pensar o próximo objetivo. É inevitável, né? De que se a gente volta a treinar, se a gente volta naquele mesmo pique, que o objetivo seja Los Angeles, né? Não tem jeito. Mas ainda vai ter uma avaliação, até para saber o número de provas que a gente vai estar competindo, qual o programa que a gente vai fazer. De repente, se especializar mais, porque agora eu tenho uma atleta diferente de cada nacionalidade diferente em cada prova ali competindo comigo, né? Então, o nível realmente do esporte paralímpico agora mudou, né? E eu acho que o que vocês podem esperar é que, com certeza, seja qual foi o objetivo que a gente escolher, eu vou me entregar de corpo e alma e vou estar tentando apresentar ali a melhor natação possível para que essa festa que foi, né? Essa comemoração, essa entrega linda que foi, seja sempre assim. Que maravilha. Bom, tá. Nesse momento, você está em São Paulo, né? Existe uma possibilidade de você voltar aqui para o Rio Grande do Sul, você vai chegar aí a Pernambuco. Como é que você está agindo nesse período? Já está entrando em período, vamos assim, num ciclo mais de férias? Como é que está sendo agora nesse momento, hein, Carol? Agora a gente pegou realmente umas férias merecidas, né, gente? Fatar um tempo descansando, mas eu, olha, desde lá eu já estava super animada, entrando em contato com o Grêmio Nauta União para a gente conseguir comemorar isso o mais rápido possível. Com certeza, entre lá para o dia 13 ou 14, a gente já está indo para aí. Era o que eu mais queria realmente, era conseguir voltar, levar as medalhas, comemorar, porque foram muitas mensagens. Foi um povo muito querido. Gente, eu sou gaúcha de coração mesmo. E eu amo sempre poder voltar para a terrinha e poder comemorar, sabe? Então podem estar me esperando, com certeza, o mais rápido possível, ali entre 10 e 14. Vou passar alguns dias aí e ser muito feliz aí. Bacana, maravilha. Bom, só até falando um pouquinho mais das Paralimpíadas. Diante das provas, né, das diversas, né, das provas que tu competiste e até mesmo do fato de tu ter falado da torcida e até mesmo tu falaste do nível dos atletas que têm aumentado a cada Paralimpíadas, né, que tu participaste nessas duas, enfim. Qual dessas provas que tu teve mais, assim, desafios, né, a serem enfrentados nesse, além, claro, da torcida, mas, enfim, desafios mesmo que tu encostasse nas classes em Carol? É, com certeza, os 50 metros livres. É uma prova que ela é muito rápida, então qualquer erro, qualquer desconcentração ali custa muito, né, custa às vezes até um pódio. Então a gente chegou lá como favorita, a gente chegou como recordista mundial da prova e aquilo era uma responsabilidade grande, né, de uma entrega, mas em contrapartida a gente também chegou muito preparado. Então eu sabia que ali eu precisava de uma concentração maior, eu precisava já acordar rápida e aquele foi um grande desafio, né. Então, mas deu tudo certo, a gente ficou muito pertinho do recorde mundial ali, foi uma sensação incrível. Eu lembro de chegar da prova e não saber quem ganhou, porque é tão rápido que você vira para o lado e está todo mundo ali já, né. E de repente a Gabi, que é a minha tapa, disse, olha, o Léo, né, que estava lá, disse, olha, você ganhou, pode comemorar. E aí a gente comemorou e foi um momento incrível, com certeza a minha prova favorita e a mais desafiadora do programa. Legal, maravilha. Carol, quero te desejar aí toda a felicidade, maravilha, e com certeza a gente pode esperar muito mais Carol, bater muito mais recordes, né, porque já bateu, já está batendo, considerada, é a brasileira maior medalhista dos Jogos Paralímpicos. Parabéns mais uma vez e com certeza a gente pode esperar muito mais Carol, é o que a gente está aqui na torcida, tá bom? Obrigado, Carol. Valeu, grande abraço. Tá bom, um beijo bem grande para vocês. Beijão, tchau, tchau. Bom, depois desse bate-papo aí, né, legal com a nossa multicampeã Carol Santiago, a gente volta a falar de futsal. Porque a bolinha também rolou ontem no começo das oitavas de final da Copa dos Pampas, competição organizada pela Liga Gaúcha da modalidade. O ginásio Adolfo Estela em Lagoa Vermelha, nos campos de cima da Serra, foi o palco do primeiro duelo entre o Lagoa e a Fux de Seberi. No final dos 40 minutos, a vitória ficou com a equipe visitante por 5 a 4, após um jogo movimentado e com muito equilíbrio na quadra. O grande nome da noite foi Maqui, ala e capitão da Fux, autor de 4 gols. William fez o outro tento da Fux. Para o Lagoa, marcaram Maninho, Matheus, Ronaldo e Braseiro. A partida de volta está marcada para o dia 25 de setembro em Seberi. E diante da sua torcida, a Fux precisa apenas de um empate para avançar para as quartas de final. Vitória do Lagoa, no tempo normal, leva a decisão para um período extra. A Copa dos Pampas, que está na sua quarta edição, segue hoje à noite com mais três confrontos de ida. O Rodeio Futsal recebe a AGSL em Rodeio Bonito. O Fontoura Xavier pega em casa o Athletic. E o Serro Largo enfrenta o Guarani de Espumoso, no ginásio Roque Reinaldo Nedel. Todas as partidas começam no mesmo horário, às oito horas da noite. Ora lá, hora da Fórmula Truck, aqui no TVA Esportes. Pilotos aqui do estado dominaram a sexta etapa do campeonato disputado no fim de semana no autódromo Nelson Luiz Barro, em Guaporé. Um bom público acompanhou as emoções da sexta etapa do campeonato no circuito localizado na Serra Gaúcha. Na principal categoria, a GT Truck, reservada a caminhões com injeção eletrônica. O vencedor foi o porto-alegrense Rafael Fleck, com uma polenta voadora, à frente do veterano paranaense Pedro Mufato, que aos 84 anos é uma lenda viva do automobilismo brasileiro. Na classificação, Fleck lidera o campeonato ao lado de Túlio Bendo, ambos com 330 pontos. Já na F-Truck, categoria dos caminhões com bomba injetora, o primeiro a ver a bandeira quadriculada foi Douglas Collet. O piloto de casca subiu para o quarto lugar na classificação, com 215 pontos. No comando está o paranaense Márcio Rapon, com 360 pontos. A Fórmula Truck faz agora uma pausa de aproximadamente um mês, até a próxima etapa, no dia 13 de outubro, no Autódromo Eduardo Prudêncio Cabreira, em Ribeira, no Uruguai. Nós vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri